Quo é? Ficou, Ficou, Ficou! Quo é? Ficou, Ficou! Alô? Bom bom, é que você vai fazer alguma coisa? Sim. Eu vou fazer alguma coisa, mas você vai fazer alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa? Não, vai! Alô? Oh! Se você me responde a de simples questões matemáticas, você vai fazer um royale ao longo do mundo. 1 plus 1 égale... 2... Não! Ficou! Não! Ficou, Ficou, Ficou! Ficou, 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 Ficou! Você vai ganhar um royale ao longo do mundo! Ficou, Ficou! Eu... Eu não acredito, não acredito. Se você não quiser, nós podemos dar um royale ao outro! Ok, eu vou pegar você. Ok, bem... Bye! Eu vou fazer uma aventura! Yeah! Eu vou fazer uma aventura aqui! Mano, foi Feio, Ficou, Ficou... Eu tôwayo, Ficou. Ó... Eu tô mal parlezada! Olho, né . É que não ainda strings signaling! Eu não Stelle, não me Não계줘! Tente, masping moi ruptura... Achante os ideaisletas... Mas como você está começando a 360... Olha só parece! Ou su cloudícas, poweríca! Vou profiter de flux infinitely bigaבר. Hey! Você está comendo todo esse linchô no meio de l'etê? Porque nós estamos no Canadá. E... 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 E? J'aime le hockey! E... 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 Pourquoi est-ce que tu as vu si stéréotype? Parce que je veux pas avoir l'air d'un touriste! E... V Estae é touriste? TOURISTE?! Se inscreva no canal e ative o sininho. Jimei o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, é George W. Bush! Yeah! Mas os seus filhos, não é só pra lá? Tudo é possível, então que... O que é isso? Ei, querendo fazer uma parte da minha américa? O que acontece se eu reforço? Bem, nesse caso... ...Jelly! O que é que eu sou? Aie! Eu fico! Eu fico! Eu fico! Eu fico! Ahá! Tirei試am! Tirei! 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 Ok, Mr. Smith, meu volê de sennheiros que eu sou africana da savana ... ... ee... ...fais atenção, ...il y a des piéges de cannibales tudo para tudo, ...como... 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 Ah, eu não queria absolutamente não falar dessa coisa, mas eu vou me estendre com uma espécie de tchaca. NON! Ah! Pardonne-me, senhor! Ah, não, eu sou uma espécie. Ah, eu sou uma espécie de tchaca, baby! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.